Passe recordes, melhor que tá tendo E aí Kaique Silver, visão de vagabundo meu parceiro Tu boladão, 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 dão, dão Se a palavra vale um tiro, nóis tem muita munição Tu boladão, 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 dão, dão Diz que aqui já não volta mais, mas não sai do coração Sem opção, na rua da amargura encontrou a solução Peneira viatura, eu tô de furacar trovão As croque tá no óleo, ódio dos alemão Que pela traição arrancou a vida dos irmão Não vai passar impune, sequestrame esses coisão Na face do arrombado, deixei de travar do cão Atitude assim tem pano, não pediu perdão Erro pagou na mesma proporção Saudade de você, meu mano jebe, não consigo entender Porque logo você dá uma reviravolta E o ódio me domina, te via na loja Nessa vida bandida, hoje sua senhora Chora noite e dia, noite e dia Tu boladão por várias figas que acontecem no meu dia a dia Verme, safado, fardado, trepado, oprime a periferia Os daqui revolucionário, bate de frente e olha a atilharia Senta com o beck, é fojado, tarjado, de lixo ainda tira o G Tá na pura solidão, mando pipa, panete pro irmão Quero tela comunicação, pra falar que a véia ia no mundão Traz o jumbo, tô na precisão, dia de visita rola o tamborzão Pusadeira na má intenção, isso que me deixa boladão Tô boladão, 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 se sua palavra é um tiro Eu tô cheio de munição, tô boladão, 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 saudade dos que se foram E não vai voltar mais não A vida é curta, então curte o momento Tô na disputa, então não posso perder tempo Várias madrugas, batendo cabeça mesmo E o ódio como, tomando tudo aqui dentro Me julga em voz alta, em silêncio me admira A decepção não mata, mas cria pessoas frias Vivendo muito e postando um pouco sem dar visão a cego Enxergo sua maldade, mas não me desespero Boladão, descarregando tudo sobre o papel Minha missão, vou cumprindo aqui nesse mundão cruel Aflição, meu coração, aperta só te lembrar É alguém que embarcou numa viagem pra nunca voltar Tô boladão, 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 dão, dão Vou cumprindo minha missão nesse mundão Tô boladão, boladão, boladão Encosta no meu pessoal, cê vai tomar rajadão Tô boladão, 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 dão, dão Vou cumprindo minha missão nesse mundão Tô boladão, boladão, boladão Encosta no meu pessoal, cê vai tomar rajadão E meus irmãos, se foi, vão vão lugar E a aflição, cê foi, me atormentar Várias paradas na mente, vem a passar Ódio crescente, recente, vem aumentar Mas no que vão, sempre irei lembrar No coração, todos irem guardar E as metas que nós tinha, vou realizar Independente do que eu precise falar Na favela, veneno, eu vendo, vivendo e só aprendendo Eu avanço de visão, cê nem precisa E dos becos eu não tinha medo Ao contrário, acordei cedo e no plantar Eu já me sentia bem ficar Mas crescendo, desenvolvendo E os parceiros já se perdendo Sem emprego o governo não ajuda Por isso que eu tô desse jeito Falo mal do estado, um MP Pra ver se nós não tem pra trocar Tô boladão, 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 dão, dão Se a palavra vale um tiro Nós tem muita munição Tô boladão, 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 dão, dão Os que aqui já não volta mais Mas não sai do coração